Essa é uma versão, eu que fiz, diz assim O que invade agora, é demais pra mim amor Como dói meu peito sem o seu calor Vou contar o que sofri Esperando encontrar a luz do seu olhar E um dia eu nem sei como aconteceu Dos meus sonhos se tornar realidade Nem acreditei, mas foi verdade Por isso quando vi você passar Por mim não hesitei Porque você era a pessoa que esperei Te encontrei E não vou deixar Você sair da minha vida nunca mais Pois só eu sei o quanto te amo A vida inteira sem você já foi demais Quando eu olho nos seus olhos E me sinto tão feliz Porque o amor em nosso peito Já deixou sua raiz E a solidão não tem lugar dentro de nós Mesmo quando estou longe Ouço a sua voz E nem acreditei, mas foi verdade Por isso quando vi você passar Por mim não hesitei Porque você é a pessoa que esperei Te encontrei E não vou deixar Você sair da minha vida nunca mais Pois só eu sei o quanto te amo A vida inteira sem você Eu sei inteira sem você Já foi demais Já foi demais Já foi demais Já foi demais Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei